Seja um bom exemplo, mas não porque pensa que é o que esperam de você. Faça-o porque você quer e deseja com todo o coração fazer, falar e pensar tudo da melhor maneira possível. Quanto maior o seu desejo, mais fácil será realizá-lo. Certifique-se que tudo o que você faz vem do plano mais elevado, que seus motivos são puros e que não há nada de egoísmo ou egocentrismo na execução das suas tarefas. Seja um bom exemplo. Nós somos o canal 48.UHF, a TV Sol de Indaiatuba, um canal televisivo aberto, digital e gratuito. E somos a única emissora autorizada a funcionar como geradora a partir de Indaiatuba pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. Estamos também em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, o nosso endereço, TV Sol. Digitou do seu celular, do seu computador, poderá ver a nossa programação a qualquer hora do dia ou da noite. Não dá para ver a nossa entrevista agora, que vai ao ar ao meio-dia, às 19h20, ou o nosso jornal, ou o nosso esporte. No seu horário, em função de que tem novela, tem o Jornal Nacional, tem o jogo, etc. Poderá vê-lo mais tarde e saber o que aconteceu em Indaiatuba, o que pode acontecer, os eventos de fim de semana, a previsão do tempo, etc. Nós apresentamos também no canal do operador, a Claro, evidentemente, o canal a pago, o canal a cabo, que é o canal 8, e que está presente em quase 40 mil assinantes na cidade. E nesta oportunidade, se apresenta na nossa bancada, alguém com treinamento e disposto a fazer treinamento em mentoria e liderança, que é o Maurício Carvalho. Maurício, seja bem-vindo aqui à bancada do Papo Sol. Muito obrigado, uma alegria estar aqui contigo, te conhecer pessoalmente, você efetivamente é uma lenda aqui, um pessoal muito conhecido, obrigado mesmo pelo convite. Essa história de lenda é a fofoca dos amigos, mas os amigos são sempre queridos e tudo bem. Mas, Maurício, você falar em amigos, você é amigo de um grande amigo comum, que é o Luiz Roberto Fuit. Verdade. Que, assim como eu, foi presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Indaiatuba, e que tem uma presença muito boa na cidade. Eu, na condição de projetista, calculista de estruturas, de concreto, ele com fundações, etc. Enfim, trabalhamos para que Indaiatuba demos o nosso tijolinho nessa construção dessa cidade. Mas, você é natural de onde, Maurício? Eu sou natural da cidade de São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. É isso aí mesmo. Perfeito. É isso aí mesmo. E fez seus estudos, estudo médio, e foi para a universidade fazer o quê? O que aconteceu foi que, ali em São Paulo, a gente acaba sempre vivendo do bairro, né? Como é que você já sai do bairro? Informe o bairro, tem uma tendência. Qual é o seu bairro? Você está enrolado. E aí, a gente sempre morou ali na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul? É. E ali... Que bairro? No bairro dos... Era o conjunto de bairro, chamava bairro dos Jardins. Jardins. Jardim Europa, Jardim América, não sei o quê, né? A gente morava ali no Jardim Europa. Jardim Europa. Mas quando o meu pai foi para lá, a gente está falando ali em década de 60... Seu pai fazia o quê? Meu pai também se formou em administração de empresas também. Administração de empresas. E aí, ele trabalhava sempre na área do agro, em produtores de adubo. Ah, é? Adubo, é. E quando ele foi para essa região, na década de 50, 60... Ele trabalhava para empresas de adubo ou tinha alguma fábrica? Empresas de adubo, é. Não é maná. Trabalhou quase que a vida inteira na maná. Maná. Estava na maná e aí depois ele foi para uma que se chamava adubo estrevo. Também. Use maná quem se plantando dá. É, é isso aí. Maná adubando dá. Adubo estrevo, famoso também. Não era isso? Maná adubando dá. Acho que era essa era uma... Com maná adubando dá. Era isso aí mesmo. Era uma... Era um trevo, né? Verde, né? É, exato. O logotipo deles. Coisa bacana. E você estudou o quê? E aí eu estudei a administração de empresas. E que escola? Eu me formei ali na PUC. Ali em São Paulo. De renome, enfim. Era. Naquela época, inclusive, quando eu entrei ali, eles estavam entre as três melhores, realmente, assim, do Brasil. Não sei como que está hoje. Mas é uma escola de um bom padrão, que tem uma tradição gigantesca. Bem tradicional, bem tradicional, né? Bem tradicional, realmente, é. De fato, é. Você, no tempo da escola, já trabalhava? Já. É? Fazia o quê? Já. Eu trabalhava vendendo roupa de esportes ali, em lojas de esportes ali naquela região, na rua Augusta. Na rua Augusta. Você vendia em loja ou vendia? Não, eu era funcionário da loja. Funcionário em uma loja. Eu era vendedor. Trabalhava, já fazia, ganhava o seu dinheirinho. Já ganhava um dinheirinho ali. E o papai falou, quer alguma coisa a mais aí para o fim de semana, tem que trabalhar. Essa era a educação realmente da época. A gente tinha que correr atrás. Tem que correr atrás. Tem que ajudar na família, tem que correr atrás. Tinha que ajudar na família, exatamente. Inclusive, quando eu entrei na universidade, logo no primeiro semestre, já consegui um estágio em banco, justamente para já começar a pagar a faculdade. E você fez a carreira bancária? E aí eu fiz a carreira bancária. É? Comecei sempre nessa área de câmbio, nessa época de moeda estrangeira. Na área de câmbio. É, nessa área de moeda estrangeira. Desde moço você já permeou por essa área bancária? Já, já foi permeando por essa área bancária. E ficou quanto tempo no banco? Eu fiquei, poxa, quase 15 anos em banco. Foi bastante tempo. Quase 15 anos de banco. Mas os bancos que eu trabalhei não eram esses bancos de varejo, eram sempre bancos de atacado ou bancos de investimento. Bancos de atacado. É. O banco só tem uma agência, né? É o próprio banco. É o próprio banco. Como, por exemplo, o Banco Safra e outros bancos de atacado. O Banco Safra, ele já foi o maior banco que eu trabalhei, na verdade, o Banco Safra. É. Porque, na verdade, todos os bancos que eu trabalhei foram bancos de investimento, então era só o banco mesmo. Não tinha agência, né? Então ele trabalhava para quê? Ou para grandes empresas ou para outros bancos. Ou para outros bancos. Para bancos, por exemplo, que não queriam fazer aquilo que eles faziam ou pediam ajuda para irem juntos em operações e eles iam juntos. Era bem comum isso. E aí no Safra, quando eu entrei no Safra, me recorda que para mim foi uma quebra de paradigma porque era um banco que tinha agência. E para mim parecia que era um banco pequeno na época, né? E quando eu entrei no Banco Safra, meu Deus do céu, eu fiquei estarecido com o tamanho que eles tinham. Eles eram muito maiores que o Banco Itaú, que o Banco Bradesco. Porque eles, não tem só no Brasil, né? Sim. Eles tinham nos Estados Unidos, eles estavam entre os dez maiores bancos dos Estados Unidos, eles tinham o Banco Israel, tinham o Banco na Inglaterra, um banco, não era uma agência de representação, eles tinham um banco lá, né? Então a hora que você junta tudo isso, era muito grande. Porque ele tinha o Banco Safra, que era do Sr. José Safra, que faleceu há pouco tempo, até a esposa faleceu também agora, né? Eu acho que sim, não tenho muita certeza. É, a esposa faleceu e tinha o Banco J. Safra também, né? Exatamente. E era de alguém da família também, né? Na verdade, isso daí, me perdoe os grandes conhecedores aí, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, naquela época, você tinha o Edmond Safra, o José Safra e o Moisés Safra. E o Moisés Safra. A grande cabeça por trás de tudo era o Edmond. O Edmond quem criou toda a estrutura do Safra, não é? É claro que já veio uma família de banqueiros, o pai dele já era um banqueiro, mas a grande mente por trás era o Edmond Safra, né? O Edmond Safra faleceu naquela situação, né? Lá na Europa. E aí, o José Safra era a segunda grande cabeça. O Edmond Safra ficava em Luxemburgo, é isso? Ou não? Eles têm um banco Safra. Só o banco Safra de Luxemburgo era quase o tamanho do Banco Safra do Brasil. Era? É. Luxemburgo que é um país. É. Mas em ativos, né? Porque a comunidade judaica era muito forte ali, né? E aí, olha só uma coisa. Então, você, praticamente, no Safra, você fez uma segunda universidade ou até uma próxima. Ah, eu aprendi o que era banco no Banco Safra. Aquilo ali foi a primeira experiência que eu tive de trabalhar com banqueiro. Ali era banqueiro. Trabalhar direto com banqueiro. É diferente de pessoas que cresceram numa carreira e se tornaram dirigentes de banco. Outra coisa é você conviver com um banqueiro, uma pessoa que realmente criou aquilo, né? Isso é outro cenário. Isso é outro cenário. Isso é a mentalidade, o raciocínio, como é que ele pensa. Mas depois de um certo tempo, você resolveu mudar de ares. E funcionou o quê? O que aconteceu? Eu... Porque, assim, o banco, ele tem uma... Quem trabalha em banco sabe desse desafio, né? A estrutura do banco é muito sui generis, né? Só tem aquela estrutura. Você não consegue replicar isso numa indústria. Não consegue replicar num comércio, né? A estrutura deles, como é que eles raciocinam. E sempre foi uma estrutura muito rápida, né? Muito... Eles viram muito rápido. Você precisa virar pra direita, vira pra direita muito rápido. E eu, quando eu tentar... E comecei a pensar, poxa, eu gostaria de produzir alguma coisa, né? Produzir alguma coisa que eu pudesse tatear, né? Que o banco, ele trabalha com dinheiro, né? Eu gostaria de tatear alguma coisa, tocar no produto final. E aí foi... Eu quis tentar, realmente, uma outra carreira. E aí eu montei o negócio próprio. E logo em seguida, aquilo não deu certo, né? Pra mim. E isso acontece muito, infelizmente, com muitas pessoas. Você queria vender alguma coisa ou fabricar alguma coisa? É, eu queria... Isso, exatamente. Quer dizer, eu quero produzir alguma coisa. Porque você mexe com o dinheiro ou... E administra, fazer a mudança de mãos do dinheiro, né? É. O dinheiro muda daqui, muda daqui pra lá, né? Isso. Você vive de spread, né? Você vive de... De spread. De... E o dinheiro tem que circular? O dinheiro não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Tem até uma lenda, não sei se você lembra, do Ibrahim Suede. Você vai falar do Ibrahim Suede, que era um colunista lá no Rio de Janeiro? Sim. O Ibrahim Suede fez uma festa de aniversário dele, no Copacabana Palace, se chamou uns bacanas, ele só tinha amigo bacana, né? Pra festa. Tá. E aí, o uísque, a madrugada toda, e ele levou umas caixas de charuto vazias, e falou, não tem que trazer presente, que eu não aceito presente. Mas quem quiser deixar algum dinheiro, deixa. E claro que aquelas caixas saíram, ficaram cheias de dinheiro. E saiu um monte de caixas de dinheiro, um motorista, pela Avenida Copacabana, pra ir pra casa, na direção do Lebron, e abriu o vidro do carro e começou a jogar dinheiro pra rua. Deu uma correria de guarda, noturno, de todo mundo, pra pegar o dinheiro, né? E ele tava pra lá de Bagdad. E o motorista falou, você ficou louco? E o Ibrahim falou, não, o dinheiro tem que circular. Se o dinheiro circulou e veio parar na minha mão, ele tem que circular. e jogou tudo fora. Essa é uma história. É um bom jeito. É um bom jeito de descensar. Quer dizer, o serviço de banco é um serviço de você fazer o dinheiro mudar de mãos e beliscar uma lasquinha. É um spread. É. Um spread é uma comissão, vamos dizer, né? Exatamente, é uma comissão. E é o que aconteceu. Você e o banco dá a segurança de que você aplica o seu dinheiro e não vai perdê-lo. Você vai ter algum lucro em cima disso. Dinheiro faz dinheiro, como você dizia antigamente. Exatamente, exatamente. E ali eu acabei me tornando diretor, com 28 anos e com 32. Você chegou a diretor do Safra. Eu estou a diretor lá. Eu tinha até um primo, estava comentando com você ter um problema que eu precisei, que é o Roberto de Campos Andrade, que era um advogado lá do Safra. E você disse, tentei um negócio aí que não deu muito certo e aí acabou indo para o exterior. E aí eu acabei indo para o exterior justamente porque eu cheguei num momento, normalmente, a larga maioria das pessoas, elas, quando chegam nessa faixa de 35 ou 40 anos, começam a ter uma certa crise existencial. Quem que eu sou? O que eu deveria estar fazendo? Será que o que eu faço é o que eu deveria fazer? Será que eu fiz bobagem? Será que eu fiz bobagem? Está na hora de eu mudar de âmbito. Será que eu vou corrigir a rota e fazer uma coisa melhor? Exatamente. Exatamente. Então, normalmente, as meninas têm essa crise existencial na faixa dos 30 aos 35. como normalmente é um pouquinho mais tarde, dos 35 aos 40. Eu estava justamente nessa época. E aí, eu realmente virei para a direita e a minha ideia foi o seguinte, puxa, eu quero sair desse país, eu quero conhecer uma nova cultura e eu gostaria de ir para um lugar mais longe. Por que isso, Toninho? Porque logo no primeiro semestre que eu comecei a trabalhar no banco, eu fiquei uns seis meses no Canadá. E o Brasil Canadá era um bloco de gelo, na sua neva. E aí eu queria ir para um lugar um pouquinho mais quente, mas que falasse inglês. mas que eu não encontrasse brasileiro. Eu queria realmente entender a cultura britânica. Por que eles são o país que eles são? Por que a Inglaterra é o país que é? Por que os Estados Unidos é o país que é? Como é que o Canadá... Como é que é a mentalidade deles? E eu tinha muito interesse em saber isso. Então, eu fui para lá. E aí, para não correr risco de ir para um encontrar brasileiro, eu pensei, acho que é o país mais longe que pode existir. E poucas pessoas virem para Nova Zelândia. E aí eu decidi ir para Nova Zelândia. Essa foi a razão pela qual eu fui para lá. E aí eu casei e literalmente foi no dia seguinte. E o nosso planejamento era o seguinte, a hora que a gente encontrar uma cidade que é bonita, a gente fica, a gente estabelece ali. Então, compramos uma passagem de ônibus que dava uma volta inteira na Nova Zelândia. E aí, a Nova Zelândia também não é muito grande. Você foi lá sem endereço, sem nada? Sem nada. Sem nada. A gente comprou a passagem, fomos para lá de turista, mas decididos a ficar por lá. Ah, é? Já com a esposa? Já com a esposa. Assim, no dia anterior. No dia anterior. No dia anterior. E aí, e aí nós fomos para lá. E aí nós fomos descendo, fomos descendo, 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 descendo. Quando encontramos uma cidade lá no sul, ficamos, uma cidade muito bonita, como você pode imaginar, tem as montanhas, tem neve, lago, uma imagem que a gente não costuma ter no Brasil. E aí nós ficamos por ali, uma cidade pequena, de 13 mil habitantes, mas era uma cidade turística, que se chamava Queenstown. E essa cidade, ela costumava girar cerca de um milhão de pessoas por mês, porque é uma cidade turística muito forte. É uma indústria gigantesca. Gigantesca. Tanto que para uma cidade de 13 mil habitantes ou 4 mil habitantes, você tinha uma tonelada de restaurantes, tinha de tudo, e tinha McDonald's. E tinha McDonald's. Não é? Auckland é a maior cidade da cidade? Bem, 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 bem notado. É a maior cidade. Não é a capital, mas é a maior cidade. é a maior cidade. É a maior cidade. Que fica no extremo norte. Tá. No extremo norte. Mas, você ficar nessa região de Auckland, ou ficar em Wellington, que é na capital, é difícil de você conseguir visto. Eles querem que você vá para os extremos. Então, eles incentivam quando você vai para uma cidade como o Queenstown, que é lá no extremo sul. E você foi fazer o que lá? E a gente foi, eu fui para pegar o primeiro emprego que tivesse. E apareceu. E o primeiro emprego que apareceu foi para limpar banheiro. Para limpar banheiro? Para limpar banheiro. Especificamente para limpar banheiro. De um restaurante, de um resort? De um resort. Consegui ir lá, né? E aí, e aí, começou a nossa jornada. Ficamos cinco anos por lá, onde, só para você ter uma ideia. E a esposa fazer o quê? E a minha esposa, ela foi lá para, também, para encarar. E ela foi lá para limpar banheiro também. Foi ralar? Foi ralar. A gente tinha que limpar um banheiro a cada 20 minutos. Só para você ter uma ideia, quantos banheiros eram por dia? Essa era a produção. Você queria produzir alguma coisa? Pois é, fui limpar banheiro. E aí, limpei banheiro, limpei quarto, lavei muito prato. Eu trabalhei em tudo que você pudesse imaginar. Trabalhei em manutenção, trabalhei com pintor, trabalhei com jardineiro, trabalhei com motorista lá. Foi, realmente, foi bastante coisa, né? E eu trabalhei na recepção, carregando muita mala para os clientes. Falar em motorista, Nova Zelândia é o volante do outro lado. Do outro lado também, do lado direito, é isso? Nossa, até a escada rolante é do outro lado. Até a escada rolante você vira para o outro lado. Demora para se acostumar com isso, viu? É, parece uma bobagem, mas não é, né? Não é. Sistematicamente, você vira para o outro lado quando o carro está vindo desse. Você está acostumado, para cá. Aliás, são poucos países do mundo que o volante é do outro lado, né? Acho que o Japão. O Japão, Austrália. Austrália também? Olha que legal. E aí você, pelo país. Com essa janela toda, esses experimentos todos, você acabou virando o que lá? Ao final. E aí no final, eu acabei trabalhando, a maior parte do tempo no final foi como recepcionista. Recepcionista. É. E aí eu acabei lá, como a gente cuidava muito bem dos clientes, eu acabei ganhando o prêmio de melhor funcionário do hotel, depois o melhor funcionário da cidade, depois o melhor funcionário do país, e aí eu acabei ganhando o prêmio como um dos cinco melhores funcionários de toda a Oceania e Ásia. Porque a gente trabalhava no grupo grande. Que cargo? Você acendeu o quê, então? Eu fiquei até, me tornei até gerente de hotel lá. Você virou gerente de hotel? Mas fala uma coisa, depois você largou tudo e você veio embora? Então, o que acontece, Toninho? Excelente pergunta. Toninho, sabe o que acontece? Não é fácil migrar. Não é fácil... Hoje, às vezes, a pessoa fala assim, por que você voltou? E eu estou pensando em migrar. Mas vai lá, experimenta migrar. Não é uma situação fácil. Por quê? Porque você nunca vai ser considerado um local. Você não é local. Você é sempre o estrangeiro. O estrangeiro. Você não é dos nossos. Você não é do nosso. Eu tenho vários clientes que inclusive ficaram muitos anos lá fora, mesmo 10 anos ou 15 anos como nos Estados Unidos e eles não conseguem fazer muita amizade com o local. Você vai fazer amizade com o brasileiro. Porque eles vão sempre te lembrar isso. Me recordo que toda vez que eu ia renovar o meu visto, eles falavam isso. Só me esqueça que você não é local. Você não é dos nossos. Você não é dos nossos. Então, isso tinha que ficar muito claro para você. Que você não ia ter todas as chances. As oportunidades melhores sempre ficavam para os locais. E a gente sempre era preterido para os locais. Ainda que eles tivessem uma capacidade inferior à nossa, ainda que eles não tivessem uma qualificação tão boa quanto a nossa, eles sempre eram os escolhidos. Bom, de uma certa maneira é justo, porque a gente está passando por ali e vai embora e por aí. Você nunca sabe como é que é o seu compromisso com eles. Mas esse foi um lado. E o segundo lado foi uma coisa que você comentou aqui, que é o lado espiritual. De fazer a coisa certa. não é? Então, esse lado, o europeu ali, ele está ficando muito ateu, ele realmente chega um momento ali que eu não acredito em mais em nada. Então, essa é uma parte que era muito importante para a gente. Muito difícil encontrar alguma igreja lá. Muito difícil. Então, eu me recordo que a gente chegava a ficar meses com a igreja fechada. porque não tinha ninguém. Então, isso começou a mexer com a gente e aí a gente decidiu voltar para o Brasil. Voltou. Voltou para cá e foi para onde? E aí, quando a gente voltou, eu cruzei com os parênteses, a gente foi aqui em Tu, aqui do lado. Eu vou te falar, se você for em Tu e encontrar uma igreja aberta, você está com algum problema, porque tem quase que uma igreja por quarteirão lá. E isso criou um enorme impacto na gente. E aí, naquele momento, a gente decidiu voltar e nós tivemos o nosso filho lá, ele nasceu por lá. E aí, a gente decidiu ficar aqui mais próximo da família. Então, esse acolhimento do brasileiro é uma coisa que você não encontra absolutamente lugar nenhum. É uma coisa muito especial do Brasil. E aí, acabou se estabelecendo? E aí, a gente decidiu vir direto para Indeatuba. Mas por quê? Mas para Indeatuba. Por que Indeatuba? A gente tinha... A minha família tem uma chácara aqui próxima, então, a gente já acostumava a conhecer Indeatuba. Então, sempre chamou a atenção. Quando a gente passou por aqui, meu Deus do céu, não tinha nem o que pensar. Já ficamos já direto por aqui. E aí, eu comecei a dar aula de inglês, porque o inglês entrou no DNA. E logo em seguida, aí eu comecei a dar muita dica sobre liderança, sobre gestão de equipes, porque eu já tinha trabalhado nessa área. E aí, foi quando, de repente, um cliente falou, pô, será que não dá para você dar umas dicas aqui mais aprofundadas de liderança e tudo mais, um trabalho específico comigo? E eu me recordo que naquela época, vamos dizer que eu ganhasse assim, 10 reais por hora de inglês, e aí eu cobrei três vezes mais, e ele falou, não, está ótimo. Eu falei, nossa, isso aqui ganha mais que a hora de inglês, né? E aí, lá fui eu, e comecei a mergulhar nisso daí. E aí, comecei a ver que realmente assim, dava para ajudar muito mais as pessoas do que no inglês. Perfeito, porque eu te apresentei aí com alguém da mentoria e liderança. O que é mentoria? Explique para o nosso telespectador. Boa, boa. Aqui no Brasil, criou-se durante algum tempo, Toninho, houve uma cópia, né, de um modelo de acompanhamento das pessoas que se chamava coaching. Coach. Que é um modelo norte-americano, né? Que é o coach, que é o técnico, no fundo é o técnico, né? Só que a maneira como eles copiaram no Brasil, e fizeram aqui no Brasil, não tem quase nada a ver com o modelo como é no europeu e norte-americano. Na verdade, houve uma banalização do sistema, eles começaram a empacotar o sistema em poucas dicas, dicas rápidas, e quando você menos percebeu, várias associações começaram a procriar coaches com apenas poucas horas de sessão. O objetivo de comerciais. É impossível. É impossível. É impossível você formar uma pessoa que vai direcionar o outro com poucas horas de estudo. Você sabe disso, não é? Você precisa ter anos de experiência, você precisa conhecer. Tanto que eu me recordo quando eu comecei a trabalhar nessa época, e eu me chamava de coach também, porque era fácil o pessoal compreender, eu via muitos coaches liderando ou dando dicas para gerentes e eles nunca tinham sido gerentes. Quer dizer, não tinha vivido, mas sabia mais do que tinha. Mais ou menos, né? Você imagina você, Toninho, você começar a tentar dar dica para uma pessoa ser prefeito da cidade, você nunca foi prefeito. Nunca foi vereador. E nem foi vereador. Você não sabe nem como negociar, não sabe o que dizer, não sabe como é que funciona o sistema. Não é? E ainda hoje, ainda é muito assim, infelizmente, né? Então, eu acabei migrando para esse termo de mentoria, que é um acompanhamento mais um a um, né? VIP, onde você literalmente pega a pessoa pela mão e leva ela até chegar onde ela quer. E nesse ano, para você ter uma ideia, eu levei três pessoas a saírem de gerente para diretores de grandes empresas. Porque há uma metodologia. Mas aí você faz uma coisa bem artesanal. Bem artesanal. É um a um. Você, você, vamos dizer, dá esses seus conhecimentos, ou transmita seus conhecimentos individualmente. Individualmente. É como se fosse uma aula de inglês. Eu chego para você e falo, olha, o seu sotaque está desse desafio, a sua audição está assim, você precisa melhorar ali. E é justamente isso. Então, eu vou trabalhar a postura da pessoa, a oratória dela, o raciocínio dela, a mentalidade dela, como é que ela leva uma reunião, como é que ela se porta diante de um cliente, não é? Tudo que você, como é que a comunicação dela, como é que ela lidera pessoas, como é que ela, principalmente, como é que ela se autolidera, Toninho. Você sabe que você falou uma frase muito interessante ali no início, que é você, você fazer a coisa bem feita. E isso, Toninho, de você se entregar 100% naquilo que você faz, é uma das coisas mais difíceis de você pensar. Inestimável. Inestimável. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já já com o Maurício Carvalho para ele falar onde é que ele está estabelecido, como é que ele faz, quem que ele atende hoje. Até já. Você está assistindo o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Olá, pessoal. Eu sou o Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. A Pó Felicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Volta Elicia, a mais completa da cidade. Fica na rua Pedro de Toledo, 159 do Centro. Voltamos com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Hoje, Maurício, onde é que te encontra? Como é que acha você? Olha, você vai me encontrar ali pelo Instagram, que eu estou com mauricocarvalho.oficial. mauricocarvalho.oficial que a Júlia já vai colocar na legenda da sua entrevista. Isso aí. Ou pelo WhatsApp. O que acontece, Toninho? O WhatsApp que depois você passa para a Júlia também. Passo, sim. Porque o que acontece, Toninho? O meu trabalho é por trás das cortinas. Eu não apareço. Quem aparece é o meu cliente. Você está na coxia. Exatamente. Então, as pessoas sempre me encontram por indicação. A hora que ela viu o trabalho e aí... Não é divulgando, não é fazendo propaganda em lugar nenhum. É indicação. Olha, trabalhou aqui comigo, fez isso, fez aquilo. Eu vou te falar uma coisa, Toninho. as grandes pessoas dessa área, eles são escondidos. Você tem que encontrar a pessoa. Você consegue citar alguns desses que estão aí na mídia, que o pessoal conhece um pouco, que seriam exemplos de alguém interessante nessa área? Eu não conheço. Eu vou ser honesto. todas as dicas que eu vi dessas grandes personalidades que falaram, eles falam mais coisas de efeito do que funcionalidade na prática. Mais para dar efeito. Na prática... Falo mais para a torcida, vamos dizer. Naquilo não funciona. Não funciona. Se você for fazer, normalmente, alguns treinamentos que existem por aí, é como se fosse um banho. Você toma um banho, é muito gostoso ouvir aquilo, é muito dinâmico, é muito... É como se você estivesse num momento de entretenimento. Mas não é porque se for na prática, com o seu gestor fungando no seu ouvido e com politicagem dentro da empresa e você percebe que nem as coisas não caminham de uma maneira tão justa como você gostaria e você não consegue aplicar aquilo como você gostaria de aplicar, você vai perceber que as coisas são bem diferentes no dia a dia. Então, essa mentoria, o que acontece? Não adianta você receber uma dica, Toninho, de um final de semana e você achar que você vai utilizar aquilo para o resto da sua vida. Você precisa utilizar aquilo no seu dia a dia. Funciona com aquele gestor, com aquele ambiente da empresa, com aquela cultura da empresa. Se você pegar, por exemplo, a cultura que tem numa empresa japonesa e você pegar uma empresa norte-americana, o que funciona aqui não funciona aqui. Agora, uma mentoria e uma liderança dessa, um treinamento de liderança desse, demora mais ou menos quanto tempo? Para alguém que é um gerente, que sonha um dia virar diretor e progredir dentro da empresa? que funciona, é um trabalho de uns oito meses a um ano. Oito meses? É. Com bate-papos semanais. Um bate-papo semanal. É. Com esse daqui eu levo ela lá. Mas não no bar do Beco, nem no... Não. No sagrado. Onde é que é esse bate-papo? E aí, normalmente, eu vou até a empresa, até a pessoa, que é o mais comum, não é? Ou a gente se encontra realmente no escritório. No seu escritório? É, no seu escritório. Normalmente eu vou... Eu trabalho ali na rua Padre Bento Pacheco. Mas me procura no Instagram que é mais interessante. No Instagram. Mas olha, o que acontece? Primeiro, a pessoa precisa perceber se ela tem essa vocação para a liderança, né, Toninho? Você sabe disso. Você que trabalhou com milhares de pessoas, nem todos têm essa vocação para a liderança. Então, quando eu dou essas dicas, você precisa sempre perceber o seguinte, eu tenho essa vocação a liderar? Às vezes não, eu preciso ser muito realista consigo mesmo. você, às vezes, tem uma liderança mais no seu círculo mais próximo. Às vezes eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, não é? Eu tenho uma influência sobre meus amigos, mas você fazer um trabalho de liderança, não é? Ou ser um empreendedor é uma vocação muito específica. É, isso acontece às vezes ao longo da vida. Outro dia, por exemplo, eu encontrei com um amigo que eu não via há muito tempo e sabia que o filho dele fazia engenharia naval na USP. Não é? Eu falei, eu sou menino, terminou a engenharia naval? Terminou. E está fazendo o quê? Trabalho na XP. Ah, olha aí. Não entendeu? É. Porque tem muitos engenheiros que trabalham exatamente na área bancária, Exatamente, é. Esse mundo é assim, né? Bastante, realmente é assim, há muitos engenheiros mesmo na área bancária, é verdade. Hoje, eu estou trabalhando com um cliente, hoje eu estou me dedicando 80% do meu tempo com eles. Eu cuido hoje de cerca de 25 gestores nessa instituição e é uma instituição que eles, eu chamo eles de XP do agro. XP do agro. Eles criaram um business financeiro em volta do agro e basicamente quase que virou ali uma corretora. É um negócio absolutamente extraordinário. É um business interessante. Uma XP do agro. É, eu chamo eles de XP do agro. Porque esse agro está... Muito forte no Brasil, né? Está muito forte, né? Muito forte. Em função da nossa expansão territorial e em função do mercado mundial que é melhor comprar do que produzir. Exatamente. Você produzir lá na Europa, lá não sei aonde, não tem terra e tem todas as dificuldades que tem de solo, etc. O Brasil é extraordinário. Produz barato. Extraordinário. Produz barato. Mas esse negócio de vocação, Tony, como a sua vocação, a sua vocação de servidor público, é uma vocação. Nem todo mundo tem essa vocação. A sua história, isso é vocação. Eu não consigo acordar e falar, você é isso. Não é. Não é. Não é assim, né? E uma coisa também que é interessante, porque existe um modelo de liderança feminino e existe um estilo de liderança masculino. Eu falo isso, Tony, porque mais ou menos 90% dos meus clientes são mulheres. E assim, o engano que muitas delas fazem é modelar o sistema masculino de gestão e utilizar ali para ela. Mas ela é muito mais eficiente se ela utilizar a feminilidade dela. Ela é muito mais eficiente. Então... Se ela aproveitar as características inerentes ao que ela é, ao sexo. Neurológicas dela, biológicas dela, é muito, muito mais eficiente. Então, o que eu quero dizer com isso? Você acha que as mulheres vão ascender muito mais ainda nesse mundão, no comando desse mundo? Eu acredito que sim. Eu acredito que na hora que elas, de fato, olharem para si mesmas, se entenderem e pegarem o nicho delas, porque a capacidade de comunicação é muito superior à do homem. E a Kamala, o Kamala, vai virar presidente dos Estados Unidos ou não? Nossa senhora! Eu acho que vai ser uma boa jornada para ela, viu? Uma boa jornada, não vai ser fácil. É bem diferente do modelo brasileiro, né? Então, tem algumas coisinhas que são bem características deles ali, que não é como no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente aceita. Por favor, Marcelo, infelizmente o nosso programa está indo para o final. Muito bom. Deixa uma mensagem final para a Indeatuba e a região. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu? Antes de mais nada, obrigado. Eu diria que, eu acho que a grande, a grande dica seria o seguinte, lembre-se, voltando àquilo que o Toninho estava comentando. Se você quiser pegar a melhor dica para você crescer na sua vida, é você se dedicar 100% naquilo, sabe? Não 30%, como a larga maioria das pessoas fazem. Então, se você estiver no trabalho, se dedica 100% no trabalho. Se você estiver no esporte, se dedica 100% naquele esporte. Se você for descansar, se dedica 100% para descansar também. Se você estiver com a família, se dedica 100% na família. Ou seja, viver aquele momento, né? E uma segunda dica que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, muito, muito, muito importante. Lembre-se, você consegue mudar seu comportamento. O que quer dizer isso? Quando você busca uma meta, perdoe, quando você busca uma meta, pense no seguinte, como que eu tenho que me comportar para chegar naquela meta? Como que eu tenho que pensar? Como é que eu tenho que raciocinar? Como é que eu tenho que agir? Qual é que é a atitude que eu tenho que ter para chegar naquela meta? Por que que isso você consegue fazer? Quando você olhar no seu comportamento com 5 anos, foi diferente de quando você tinha 15 anos, que foi diferente com 20 ou 25 anos. você foi amodelando seu comportamento, mas a sua essência permanece a mesma, seus princípios e valores. Mas o seu comportamento você consegue mudar. Então, pensa nisso, você não é uma árvore enraizada. Pensa, como que eu tenho que agir para ser aquela pessoa que faz aquilo? porque a maior dificuldade das pessoas, Toninho, é o seguinte, quando elas não fazem alguma coisa, não é que ela não tem capacidade para aquilo, é que ela não se vê como aquele tipo de pessoa que faz aquilo. Isso que é a grande dica. Esse foi o Maurício Carvalho. Nascido na capital, papai bem posicionado na cidade, foi para a universidade, foi para a área bancária na sequência, trabalhou em grandes bancos, ganhou uma grande experiência, uma década e meia, mas que resolveu partir para o exterior, começar do nada, começar a tentar lavar um banheiro a cada 20 minutos. E que acabou virando alguém de ponta no setor. E que ganhou prêmios, foi considerado um dos melhores do seu novo país. Do seu novo país, que era o país deles, mas não o dele. Porque depois ele percebeu que ele não era muito do time. Ele falou, vou voltar para o Brasil. Veio para cá, começou a circular por aqui, e tu, etc. E se aportou aqui em Dayatuba. E que tem o seu foco hoje na questão da mentoria e formação de lideranças. ele mesmo disse, gerentes, que há pouco eram gerentes que já viraram diretores. E que diz, tudo o que se faz precisa de foco. 100% de foco. Aquilo que se está fazendo naquele momento é o lazer, é o lazer, só lazer. É aquele foco, naquele sentido, é naquele sentido, ser um pouco obstinado, aplicado. Certamente, ele deu uma ideia das suas lições que ele procura transferir para as pessoas que têm outras que têm outras muito mais, mas que já serviu como um start para a gente aprender que na vida foco, objetivo definido é fundamental. Obrigado, Maurício, por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Eu que te agradeço, obrigado pela oportunidade. Chegamos ao fim de mais um programa Papo Sol apresentado por José Carlos Doninho.